Um documentário postado pelo youtuber Felipe Castanhari em seu canal Nostalgia, onde ele explica a guerra na Ucrânia, causou polêmica na internet nesta terça-feira. Internautas estão acusando influencers de espalhar informações falsas sobre a guerra na Ucrânia, alguns inclusive o chamaram de nazista por conta de uma referência ao regime stalinista. Pessoas que desconhecem ou negam os crimes provocados pela União Soviética contra os ucranianos no século XX, acusam Castanhari de divulgar desinformação. A onda de ataque, somada à defesa feita pelos fãs do youtuber, gerou uma movimentação grande o bastante para levar o nome do influencer para a lista dos termos mais comentados do Twitter. O que causou polêmica no vídeo foi a citação de Holodomor. Chamado por alguns de holocausto comunista, Holodomor foi a consequência de uma série de políticas agrícolas desastrosas na Ucrânia, país que tem um dos solos mais férteis do mundo. Estima-se que até 12 milhões de pessoas tenham morrido de fome entre os anos de 1932 e 1933. No vídeo, o próprio youtuber ressalta que Holodomor ainda é alvo de muita discussão no meio acadêmico, apresentando em seguida as duas interpretações mais comuns entre os historiadores. Após as críticas, Castanhari fez um desabafo em seu Twitter. Não importa o que eu faça, não importa como eu faça, não importa o quão responsável eu seja, não importa nada. Sempre vão arrumar alguma coisa para querer colocar em dúvida o meu trabalho. Eu juro que eu queria entender o que eu fiz de tão errado para essa galera me odiar tanto. Esse ódio do Twitter direcionado ao meu trabalho é uma coisa que destruiu completamente a minha saúde mental nos últimos anos. Eu juro que queria fingir que simplesmente não me importo, mas quando você dedica sua vida a uma coisa, é muito difícil não ser afetado por tudo isso. Outros youtubers como Nilce Moreto do canal Cadê a Chave saíram em defesa de Castanhari. Não acho que seja ódio, é oportunismo barato. A coisa mais fácil é ganhar like e popularidade, quem sabe voto e renda, atacando ou destruindo. Você é uma pessoa que produz, que constrói, e ao fazer isso se torna algo cobiçado. E sim, sempre vão te atacar. Não existem sem isso. Outra questão levantada por internautas é a falta de bibliografia nos créditos do vídeo. A produção tem consultoria do historiador Caio Matos e do jornalista Nivaldo Souza. Para mais notícias, se inscreva no canal. Vídeos novos a qualquer momento do dia. E se você quiser ver o vídeo do Castanhari, o link está aí abaixo na descrição. Depois que assistir, volta aqui e comenta o que você achou. Ou se já viu, comenta aí embaixo também.